Música Olá, estamos chegando com mais uma edição do JE Notícias e uma ponte acabou caindo na manhã desta sexta-feira na Avenida Brasil, no final da Marginal, em São Roque. A nossa reportagem esteve acompanhando, inclusive, o trabalho da Prefeitura que vem retirando os escombros, mas a obra em definitivo só deve acontecer no ano que vem. Vamos lá. Muito bem, você acompanha essas imagens das máquinas da Prefeitura de São Roque que estão trabalhando no local para a retirada dos escombros nessa região da Avenida Brasil, onde caiu a ponte na manhã desta sexta-feira em São Roque. Música Fui uma infiltração por trás do paredão, por causa do excesso de chuva de ontem, foi uma chuva diferenciada, mas deve ter achado algum caminho empurrou o paredão para o meio, enfraqueceu a parte de cima do calçamento e acabou derrubando para dentro do rio. O que a gente está fazendo? A gente está tirando os escombros para não atrapalhar a vazão do rio aqui por causa da Marginal, do volume de água que vem aqui da Marginal, por hora que a gente pode fazer. Mas se ela tem que ser analisada para o pessoal da estrutura, talvez aqui tenha que ter uma ponte nova. Tá certo. Então hoje vai mais deixar a área tranquila, a área limpa. Na verdade a gente vai tirar os escombros que estão atrapalhando a vazão do rio, aqui do rio da Marginal, mas a nível de tentar fazer alguma coisa mais definitiva, vai ser para que nós façam uma gestão, uma análise melhor. Mas você vai ter que ficar fechado, né? A gente vai ter que ficar fechado, Carlos, porque a estrutura por trás do paredão, o paredão embaixo do rio está inteiro trincado. Obrigado, Tom. Um abraço, bom trabalho e feliz do dia 13. Muito bom para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.